Eu recebo uma quantia enorme de e-mails que dizem algo assim. Eu estou sempre navegando nas redes sociais para escapar do meu casamento vazio e solitário. Eu me conectei com um homem maravilhoso no Facebook. Agora estou me decidindo se me separo do meu marido. Lembrei-me da mulher tola sobre a qual lemos em Provérbio 7. Ela vê um jovem e diz, Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Cozemos-nos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Provérbios continua dizendo o seguinte sobre aquela mulher. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Não deixe que isso a descreva. Pode haver algumas coisas de que você não goste em seu casamento, mas leve-as ao Senhor e deixe-o satisfazer os desejos do seu coração. Deus pode dar a você forças para investir em seu casamento e torná-lo melhor, enquanto você o busca. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.